Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Enjoei, referencial terceiro trimestre de 2023 para entender se é um bom investimento ou não. Vamos fazer aqui primeiro a base anual comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos aqui a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos os 9 meses aqui, janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois faremos aqui alguns números, indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta avançou 13,6 pontos percentuais, margem operacional recuou 2,86 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado avançou 9,95 pontos percentuais e a margem líquida recuou 14,25 pontos percentuais. A receita cresceu 49,6% passando de 36,687 para 54,889, um ganho de 18,202 mil. Já o lucro bruto avançou 106,4%, lucro operacional aqui está no negativo, passou de menos 18 mil, teve uma pior aqui, passou para menos 28, de menos 18 para menos 28, uma pior aqui, uma pior aqui de 10 mil, 578 mil ou 58,3% aqui de piora, EBITDA ajustado passou de 9,578 para 8,866. Já o lucro líquido aqui passou de menos 10,180 para menos 23 mil, uma pior aqui de 126% ou 12,871 a menos. Então aqui pela base anual, pelos números observados, os resultados não estão bons, apesar do ganho aqui na receita, nós ainda estamos bem longe de termos lucro. Então aqui está mais para o negativo aqui, ganho de receita é sempre muito positivo, porém a empresa vem há um bom tempo já com a questão da lucratividade aqui em cheque. Então, por enquanto aí, precisamos do lucro e estamos com lucro operacional negativo, isso é um péssimo sinal, ok? As atividades da empresa não estão dando lucro. Já aqui na base trimestral agora, a margem bruta, ela recuou 1 ponto percentual, a margem operacional recuou 25 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado recuou 10,8 pontos percentuais e a margem líquida recuou 29,86 pontos percentuais. Receita líquida avançou 36,9%, passando de 40.000 para 54.889. O lucro bruto avançou 34%, o lucro operacional teve uma pior aqui, passou de menos 10.895 para menos 28.736, menos 17.000 aqui. EBITDA ajustado passou de menos 2.140 para menos 8.866, uma piora de 6.726. E o lucro líquido piorou aqui também 373%, passou de menos 4.866 para menos 23.000, uma piora aqui de 18.185. Vamos ver agora aqui os 9 meses então, para ver se há uma melhora aqui. A margem bruta, ela melhorou 14 pontos percentuais, passando de 34% para 48.5%. Margem operacional teve uma melhora de 35 pontos percentuais, passando de menos 77% para menos 41.9%. A margem EBITDA ajustado melhorou 35.9 pontos percentuais, passando de menos 48.6% para menos 12.7%. E já a margem líquida melhorou 28.5 pontos percentuais, passando de menos 56.7% para menos 28.2%. Já a receita líquida melhorou 25%, passando de 104.701.000 para 130.839.000, uma melhora de 26.138. Lucro bruto melhorou 76.4%, passando de 35.983 para 63.467. Lucro operacional, ele recuou 32.6%, EBITDA ajustado recuou 67.4% e o lucro, no caso prejuízo líquido, passou de menos 59.396 para menos 36.945, uma melhora aí no prejuízo de 37.8% ou 22.451. Aqui pelos nove meses, nós estamos vendo aqui melhora na receita, porém aqui o lucro operacional está deixando muito a desejar. As operações da empresa aí não estão dando lucro. Então nós vamos observar na parte de custos o que realmente ali está acontecendo, porque a empresa não vem entregando resultados. Eu fiz uma leve pesquisa aqui, eu vou colocar essa informação, vou deixar o link aí também na descrição do vídeo, caso você queira ver, porque para o investidor é importante entender a reputação da empresa. É um post aqui antigo de 2015, junho de 2015, não sei como está a situação da Enjoy hoje, porque eu não utilizo o site, nunca utilizei, apenas acompanho aqui no mercado financeiro, desde a estreia na bolsa. Então, para o investidor é muito importante entender o relacionamento dos clientes com a empresa. Então, eu espero realmente que tenha melhorado, porque tem muita informação negativa aqui nesse post, e é um post bem longo aqui com muitos comentários, porque a gente vê que a empresa não está conseguindo dar lucro há muito tempo, então tem alguma coisa aí que não está muito correta. A gente tem que procurar entender isso. Como investidores, antes de investir, temos que entender como é que está a relação da empresa com o cliente, do cliente com a empresa, porque por mais que a empresa se esforce, se os clientes não estiverem satisfeitos, o cliente não volta para a empresa. Então, eu vou deixar aqui o link, caso você queira observar, mas eu realmente espero que estes sejam problemas do passado, e que hoje em dia tudo esteja melhor. Vamos voltar então para os números agora. Vamos ver aqui, então. A receita líquida, últimos 12 meses, R$165 mil. Lucro, no caso, prejuízo líquido, últimos 12 meses, menos R$44 mil. Margem líquida negativa, menos 26%, já que estamos com prejuízo aqui. Prejuízo por ação, 3T23, R$0,11. 9 meses de 2023, R$0,18 de prejuízo por ação. E últimos 12 meses, R$0,22 de prejuízo por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$1,68. PL 12 meses está negativo, menos 7,73, já que estamos com prejuízo aqui. Últimos 12 meses, lucro por ação negativo, ok? PVP, 0,96. Valor patrimonial por ação, 1,75. Ou seja, 0,96 indica que a ação está com leve desconto, ok? Abaixo de 1, quer dizer que a ação está com desconto. Estamos pagando R$1,68 por uma ação que vale R$1,75, de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, 3,8% aqui de desconto. Por que está com desconto? Porque não está entregando aí os lucros, ok? Então é normal aí ver nessa situação realmente a ação operando com um desconto. Capital social realizado. 2T23 para o 3T23 não teve mudança. Número de ações aqui também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$340 mil. Mais uma informação aqui em relação ao valor de mercado, né? Nós temos que tomar muito cuidado quando tem estreia na bolsa aí, né? Tem essa notícia aqui, ó. Do zero ao topo aqui, ó. 3 do 3, 2021. Aqui, ó. Enjoei. A história do casal que criou o bilionário e-commerce de usados. Casal Tarioca iniciou o Enjoei como um blog. O Marketplace abriu seu capital na bolsa, avaliado em R$2 bilhões, né? E agora está com o valor de mercado aqui, como nós podemos observar, de R$340 mil. Por que que para o investidor aqui é importante tomar cuidado e observar essas informações, né? Nada contra a empresa, ok? Eu quero que a empresa cresça. Quero que a empresa recupere aí. Pandemia, tudo muito complicado, né? Altíssimas taxas de juros. Eu entendo os desafios aí. Porém, nós temos que observar o lado do investidor, né? Temos que observar aí onde é que é confortável para todo mundo, né? Então a gente vê lá que teve a estreia na bolsa. E estava lá com R$2 bilhões, né? De valor de mercado. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes o mercado aí... O mercado, não a empresa em si, mas o mercado acaba vendendo ideias para a gente, né? Se a gente não tem muita experiência, a gente acaba aí às vezes, né? Caindo em algumas situações que pode levar um tempo para a gente se recuperar, né? Então é um ponto aí de muita atenção, ok? Vamos ver agora então aqui. Dividendo nos últimos 12 meses, 0%. Resultado financeiro líquido no trimestre foi positivo, R$5.685 mil. Prejuízo acumulado, R$328 mil, ok? Então agora aqui, um pouco dos custos, despesas, para entender por que ela não dá lucro. A receita avançou 25% dos 9 meses de 2022 para os 9 meses de 2023, passando de R$104.701 para R$130.839. Já os custos, eles caíram um pouquinho aqui, caíram 2%. Muito bom, cara de custo é sempre bom. A gente vê a empresa aí trabalhando, né? Procurando, ainda traz resultado. Parabéns, estou contente de ver que a empresa vem crescendo na receita. Tem aqui a redução dos custos. Então, fechamos aqui com lucro bruto 76% maior, passando de R$35.983 para R$63.467. Um ganho de R$27.484. Já as despesas, receitas operacionais, elas avançaram 0.8%, passando de R$117 mil para R$118 mil. A gente vê que a receita cresceu bastante e as despesas e os custos não cresceram tanto, né? Então, isso aí trouxe uma variação aqui positiva de um lucro operacional de R$26.568, ok? Embora ainda negativo, ok? Passou de menos R$81 mil para menos R$54 mil. Uma queda aqui na redução do prejuízo do lucro operacional de 32,6% graças ao aumento da receita e a contenção dos custos, né? Vemos a empresa trabalhando. Vamos torcer para que continue aí avançando na receita, que a taxa da Selic colabore e favoreça a empresa para que ela consiga aí trazer os resultados que nós estamos esperando. Resultado financeiro líquido foi positivo de R$21 mil e 989 meses e 22 para os 9 meses de 2023 de R$17 mil e 863, apesar da queda aqui ainda positivo. Com isso, tivemos aqui o lucro, no caso prejuízo consolidado 9 meses de 2022 de menos R$59 mil e 396 contra menos R$36 mil e 945 nos 9 meses de 2023, ok? Uma redução aí do prejuízo de 37,8%. Então, muito bom, estamos vendo aí progresso, né? Então vamos continuar a torcida aí para que dê tudo certo e a empresa consiga realmente aí trazer os resultados que os investidores, o mercado está esperando. Vamos ver aqui então agora a variação das ações. Este ano elas começaram o ano valendo R$0,93 por ação, com base na última cotação R$1,68, equivale a um ganho de R$0,75 por ação ou 80,6% a mais. Já observando um ano atrás elas valiam R$0,96 por ação, com base na cotação atual R$1,68, equivale a um ganho de R$0,72 por ação ou 75%. Aqui pelo gráfico, vamos lá no comecinho do ano, vamos para lá aqui, janeiro aqui, 2 de janeiro de 2023. Subiu aqui em janeiro, muitas ações ensaiaram uma alta em janeiro e passaram a cair em fevereiro aí com temores na economia global, né? Bancos quebrando Estados Unidos. E a partir do mês 4 aí elas passaram a subir já antecipando a queda da Selic, que realmente aconteceu e ela vem se mantendo aqui nessa faixa de preço desde então, né? Vamos ver aqui então um pouquinho dos resultados também. Desde o 4T22 estava com receita aqui de R$34.199, 1T23 a receita passou para R$35, 2T23 R$40.000 de receita e aqui no 3T23 R$54.000 de receita, né? Excelente, estamos vendo a receita crescendo e isso é muito importante para o progresso da empresa aqui, ok? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação a AngelWay. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, para a AngelWay, sucesso para todos e até a próxima! 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 Obrigado.